Eu sou José Savaia Neto, do quarto ano de Psicologia da UNITAL. Realizei esse projeto sobre análise de facilitação em terapias. E o que a gente vê é que é muito importante analisar por que as terapias funcionam. Uma das formas de fazer isso é analisar quais são os padrões de comportamento que se repetem. De acordo com isso, o objetivo, a forma que a gente trabalhou, foi a gente analisou três sessões consideradas mal-sucedidas, a gente gravou e analisou o áudio. E aí, com esse trabalho, a gente conseguiu concluir, nessas terapias mal-sucedidas ocorreu essa alta frequência de facilitação. O terapeuta não conseguiu fazer outras intervenções, como interpretação ou coisas do tipo.